Fala, Robert, Agatha. Dá aqueles cinco minutinhos aí pro pessoal entrar. Hoje o dia tá friozinho, bom pra ficar deitado, mas aí a galera pode tá deitada aí no sofá, na cama, ouvindo a gente, compartilhando. Paz, Aninha, seja bem-vinda. Vamos esperar aí. Compartilha aí com a galera. Manda aí no aviãozinho. No avião. Ou numa gaivota de papel. Ou numa asa delta. Tem várias interpretações. Diego, PC. Elisa, amiga, um beijo. Um beijo. Robert, você é um bom divulgador. Importante é o marketing, Robert. Isso aí. Você é um cara bom. Importante é o marketing. É a publicidade do negócio. Propaganda é a alma do negócio. A gente vai esperar. A gente entrou, era cinco e dois. Quando for cinco e sete, avisa aí, amor. Que a gente dá aqueles cinco minutinhos. Já passou? Já. Ah, então já deu os cinco minutos. Gente, a gente vai iniciar. Diego tá ouvindo a gente, não? Diego? Tá ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo a gente aí? Robert está aqui, ele riu? É. Tá dando pra ouvir de boa, Robert? A gente vai iniciar. Vão respondendo aí, gente. Se tá dando pra ouvir. Mas a gente vai... Começar. A gente vai iniciar. Você pode orar, vida? E aí a gente vai estar convidando o Diego. Que o Diego vai fazer a ministração do louvor hoje pra gente. Ah, tá com a audiência e respondeu. Ah, então beleza. Então beleza, gente. Vamos tá orando. Então vou orar aqui rapidão. Ora comigo aí. É só aumentar. No caso ele, né? É. Tá, então vou orar aqui rapidão, Diego. Fica aí que a gente já vai te chamar aí. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Pai, por tudo. Pai, te damos graças por mais um final de semana, Pai. Final de semana em nossa casa, Pai. Um tempo abençoado que o Senhor nos proporcionou, Pai. Muito obrigado por esse clima, Deus. Muito obrigado pelo tempo, Deus. Muito obrigado pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, Pai, pela nossa família, Pai, por termos um lar, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Pai, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, Pai. Tudo é a sua vontade, tudo é a sua mão, Pai. Então não podemos iniciar, Pai, a oração, Pai, sem te agradecer por tudo. Por ser Deus em nossas vidas, Pai. Por estar presente em nossas vidas. Nos dando livramento, Pai. Livramento até que a gente às vezes nem percebe, Deus. Mas te damos graças mesmo assim, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Te colocamos agora essa live, Pai, em Suas mãos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, não venha ser, Senhor, só um momento, Pai, em que vamos falar, Pai. Um momento em que vai ter louvor, Pai. Mas que seja um momento, Pai, separado por Ti, Pai. Um momento em que o Senhor possa falar, Senhor, através dos nossos lábios, Pai. Através, Senhor, da ministração do louvor com o Diego, Pai. De cada um, Pai, que vai compartilhar, Pai, qualquer mensagem que seja, Pai, nessa live, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, a sua vontade, Senhor, seja, Senhor, a principal, Senhor, nessa live de sábado, Deus. Que a sua vontade venha prevalecer nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe cada vida, Pai, que está conectado com a gente que está assistindo, Pai. Que a sua presença possa entrar em cada casa, Pai. Que a sua presença possa entrar em cada vida, Pai, a cada lá representado, Deus. Ser conosco, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver quem entrou aí. Bruna, Júlia, Conectados, Esclésia SG. É, Bruna, Júlia, Rai Lorena e Bruna. Beijo. Chama aí, vida de Deus. Eu vou chamar. É onde? É. Pera aí. Aqui. Compartilha aí, galera, com o pessoal aí. Quem sabe as pessoas estão... Olá. Tendo pra ver a gente agora? Agora eu tô. Estava baixo? Tô aqui embaixo, mas tô. Ah, não. Deixa eu aumentar aqui. É. Agora, agora sim. E aí, tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem com você, Diego? Tô bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeito. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor pra todos vocês que estão aí. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. É sempre um prazer estar aqui nessa igreja que meu irmão e minha cunhada fazem parte e que acaba sendo uma extensão da minha igreja, né? Que tem familiar meu aí e acaba sendo minha casa também, de qualquer forma. Em nome de Jesus. E nessa tarde, querido, eu te convido a adorar o Senhor comigo do fundo do seu coração. Em nome de Jesus, medite na letra das canções. São canções fáceis que separei aqui, que eu tenho certeza que você aí sabe. Em nome de Jesus. Então, Louve, abre seu coração nessa tarde. Peça pro Senhor te renovar. Peça para que o Senhor te dê força. Em nome de Jesus, eu não sei. Eu não sei o que você tá passando, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Quem chora, quem sumilha, quem ora na presença do Senhor, tem resposta, mano. Tem resposta. Fique ligado aí, que nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor nessa tarde. Amém. 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 E meu Jesus maravilhoso, éis de inspiração para proxerir. E mesmo quando o mundo não vai ver, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Lá um segredo no teu coração Botar-me forças pra continuar Guardando a promessa em coração Viva, ó Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso conseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas desceram Para arregar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora as pés da cruz Amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em Deus Quem chora os pés do Senhor alcança a vitória Nesse momento peça aqui Peça porque o Senhor te ouve Em nome de Jesus Aleluia O seu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és o Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Que meu Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso conseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora os pés da cruz Clamando em nome, em nome, em nome de Jesus Alcançará, alcançará, alcançará Misericórdia, graça, vitória e luz Queremos alcançar o Senhor Queremos te alcançar E assim eu sei que eu posso E eu vou proazerir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora os pés da cruz Clamando, clamando em nome de Jesus Alcançará, alcançará, diz Senhor, misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Aleluia Grande amor do Senhor não cessa É eterno e não tem fim Em nome de Jesus Essa música é antiga, eu sei que vocês sabem, querido Mas é mais toda a verdade Aos pés da cruz é onde devemos estar Aos pés do Senhor louvando Engrandecendo o nome do Senhor E a outra canção que eu separei aqui É a parábola do bom samaritano Eu acredito que vocês todos conheçam E quem não conhece, preste atenção na letra Porque a letra é bem marcante Ela fala muito ao coração Preste atenção aí na letra Em nome de Jesus Essa música é do Anderson Freire Não sei se você já escutou Se não, medite nessa letra agora Deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você está aí Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava Um cidadão passou Era um sacerdote E fingiu que não Estava com pressa Tinha prioridades Mas faltava amor Essa é a verdade No mesmo lugar Vai passar uma evita Quem sabe uma canção Pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo A cidade tudo Mas como assim mesmo Que nós Ele não amou Fez a mesma coisa Que o sacerdote Não tinha remédio Pra sair da dor Com as mãos vazias Ele prosseguiu E ok Caindo pelo chão Então Continua E no mesmo lugar Eu com o Senhor também Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei Que ocupado Estavam as suas mãos Dentro dele Havia muita compaixão Quebrando o protocolo Se aproximou O homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí Tocando em suas mãos Enterrando o azeite Viva em suas feridas Estão com o teu sangue E te levantou Deus a tua vida A gente se adere O bom salário Todo mundo de você Ele tem que acordar O prazo é Para a herança Nenhum que você tira Para oferecer Não importa Se você está O bom samaritano Vai aparecer Você é um estrela Que reflete Na imagem do Senhor Não está Se oculta E na tua cor Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mas raro que o amor Por um dia a fim Se você desistiu Deus não vai persistir Ele está aqui Pra te levantar Se por acaso O mundo te fizer Cair Cair Amém Que Deus abençoe Eu nunca tinha ouvido Essa música Do bom samaritano, cara Não? Não? Caraca, que letra Top E é antiga É antiga? É antiga Pô, que letra brava A raridade é o medley Que entra depois Aham, aham Caraca, eu nunca tinha ouvido Essa letra Também nunca tinha ouvido não É forte, né? Cara, é essa É, eu estava tipo assim Prestando atenção na letra Caraca Por isso que eu falei Porque tem gente Que ainda não conhece Se você não conhece Você presta atenção na letra Porque a letra em si Ela fala muito, né? E é realmente A parábola do bom samaritano Pô, muito brabo Muito brabo Diego Cunhado, obrigada Um beijo Imagina Tchau Tamo junto sempre Valeu O Michel não está online Senão a gente podia botar Michel agora Para ele poder Ah, é Eu vou botar Michel Não, eu vou botar A mídia social de Diego Ele ia divulgar O Instagram de Diego Ah, é verdade E Michel é o promotor de Diego Mas já que o Michel não está aí Eu falo Como é que é o nome do Instagram de Diego? Diego Coloca aí seu Instagram Seu Facebook Michel não está aqui Eu tentei fazer Mas eu não lembro de cabeça Eu acho que é Diego Coloca aí Quem quiser seguir aí Diego está sempre Meu irmão Está sempre abençoando a gente Com louvor Então, galera É isso Vamos para Vamos para a palavra Já são 5h23 Mas a palavra vai ser bem breve Gente Para todo mundo poder Segura aqui Se alguém quiser falar alguma coisa Fica à vontade aí Para falar Para compartilhar Posso começar a falar? Claro Eu e Douglas A gente está Lendo o livro De Primeira Reis A gente começou a ler Não é bem um estudo Mas assim Uma leitura em conjunto Que a gente está fazendo Ele lê um pouco Eu lê um pouco A gente até Tem que melhorar A regularidade Da leitura Mas Tem sido muito legal Está sendo muito bom E muito engraçado até Porque a gente vai lendo E como é assim É uma história Do que Das coisas que aconteceram A gente vai assim Gente, parece uma novela As coisas vão acontecendo E parece uma novela, né? A gente A gente lendo E E E vendo assim Cada detalhe realmente Do que aconteceu É muito bacana E hoje a gente queria Falar um pouquinho Sobre um pouco Do que a gente leu Que Está lá bem no comecinho De Reis A gente vai ler um pouquinho Do capítulo 2 E um pouquinho Do capítulo 3 E a primeira pergunta Que a gente se fez aqui É O que temos pedido A Deus? Fala Marquinho, Raquel, a paz Desculpa aí O pessoal que entrou Aline Sejam todos bem-vindos É A gente se fez essa pergunta, né? O que temos pedido a Deus? É No capítulo No capítulo 3 De reis De reis Deus aparece em sonho Para Salomão E pergunta O que ele quer Que Deus o daria, né? E aí a primeira pergunta Que a gente se fez foi O que temos pedido a Deus? E aí a gente fez uma pergunta aqui, ó Se Deus Aparecesse Em sonho Para você hoje, né? E perguntasse O que você quer O que você pediria? Né? E aí fica a reflexão aí Para a gente Fica aí pensando Se Deus aparecesse Para mim hoje O que eu pediria hoje? Aí, Lê Michel entrou agora Fala Michel A paz Pô, Michel Chegou atrasado Diego já cantou Douglas já fez a publicidade Toda errada aqui dele Porque você não estava Não soube falar o Instagram Você não estava aí É Fala Carol A paz também Então vamos lá E aí a pergunta foi Se Deus aparecesse Em sonho para você E perguntasse O que você queria O que você pediria? Né? E assim É Eu sinceramente Nem sei o que eu pediria Gente Não sei o que eu pediria Quando eu escrevi Eu fiquei pensando um pouco Mas não sei o que eu pediria Eu esqueci o Salomão E é nada E é nada Misericórdia Vou dar um pause aqui rapidinho Para a gente conversar sério É mole Vamos lá É A gente Você pode ler, Vida? Qual? Primeira reis 2 2 6 2 6 E depois O 9 2 E aí São dois detalhes interessantes Que quando a gente estava lendo A gente parou Porque a gente achou muito interessante Isso E antes da gente ler Isso aqui é antes De Deus aparecer para Salomão E perguntar a ele O que ele queria Todo mundo sabe Essa passagem Todo mundo sabe Salomão pediu sabedoria para Deus Então esses dois versículos Que a gente vai ler agora Foi antes Desse sonho Sim É Primeira reis 2 E depois o 9 Reis 2 6 6, né? Portanto Faça segundo a sabedoria que você tem E não permita que ele morra em paz Com a idade avançada Esse foi o 6, né? 2 6 É aqui? É Mas agora não tenha por inocente Pois você é um homem sábio E bem saberá O que deve fazer com eles Para que ele seja sepultado Com os cabelos brancos Manchados de sangue Isso aqui É um pedido Que Davi Antes de morrer No seu leito de morte Parece Antes dele morrer Ele coloca Misericórdia Salomão Ia falar Absalão Ele bota É tudo com a 1 Ele bota Salomão Para assumir o reino dele E ele antes de morrer Ele pede Ele faz alguns pedidos Para Salomão Para que ele faça Depois da morte dele Algo que ele não pôde fazer em vida Então ele pede para o filho dele Que vai assumir o trono dele E por duas vezes Nesse texto Ele fala que Salomão É muito sábio Então a gente leu isso Para mostrar que Salomão Ele já era uma pessoa sábio O próprio Davi Pai dele Reconhecia ele Como sabe E falou ele Em dois versículos Diferentes Que ele já tinha sabedoria Isso no capítulo 2 No versículo 3 No capítulo 3 No capítulo 2 Perdão No capítulo 3 Ele já Deus aparece para ele Sonho e pede O que ele pede? Sabedoria Sabedoria Então A gente leu essa parte Porque a gente achou Muito interessante No capítulo 2 Quando a gente estava lendo Quando a gente começou a ler Aí Douglas estava lendo Eu falei assim Caramba amor Davi diz Que passa essa orientação Para Salomão E ele fala Eu sei que você vai fazer direito Porque você é um homem sábio E no mesmo capítulo No versículo 6 E no versículo mais à frente O versículo 9 Ele diz Ele repete duas vezes Que eu estou dizendo isso Porque você é um homem sábio E você vai saber o que fazer Então eu achei isso muito interessante Gente Porque assim Sabedoria Já era uma característica De Salomão Ser um homem sábio Já era uma característica De Salomão Então a gente achou isso Muito interessante Para a gente trazer hoje E algo que a gente escreveu aqui Que também é Dando continuidade a essa passagem Do capítulo 2 para o capítulo 3 E aí a gente escreveu assim Quando Deus nos dá algo Ele não nos dá para benefício próprio Mas para benefício do reino Então assim Quando a gente leu Essa parte aqui Que eu vou pedir para a Douglas ler também É o 1ª Reis 3.9 A gente começa a ler Mas a gente para no meio da leitura Para fazer umas observações E eu falei assim Caramba amor Muitas das vezes a Bíblia mesmo fala Que a gente não recebe Porque a gente não sabe pedir Então assim Qual de repente seria a forma certa Da gente pedir? E eu acho que essa frase aqui Traz um pouco do que seria Uma forma certa Da gente pedir as coisas para Deus Porque muitas das vezes Quando a gente pede A gente está pedindo algo Em benefício próprio A gente está pedindo algo Que vai ser benéfico só para a gente Sabe? Aquela coisa do eu, eu, eu primeiro Sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro E é aquela coisa de Caramba, se eu tenho que pedir Eu tenho que pedir uma coisa para mim Tem que ser benefício meu Então eu creio A gente crê Que muitas das vezes A gente não recebe Porque a gente pede de forma egoísta A gente pede pensando em nós mesmos E Deus não quer nos dar algo Para o nosso benefício apenas O objetivo de Deus É alcançar mais vidas É salvar mais pessoas É sempre o reino Então eu creio que Pelo fato de Salomão Ter pedido algo Que seria benéfico Para o reino de Deus Ele foi atendido E como a gente sabe Ele recebeu até muito mais Do que o que ele pediu Lê aí para a gente É uma primeira... Não, desculpa É, primeira reis 3, 9 Isso aqui é Salomão pedindo para Deus Ele aparece em Sonho E Salomão fala assim Dá, pois, ao teu servo Coração compreensível Para governar o teu povo Para que com prudência Saiba discernir entre o bem e o mal Pois quem seria capaz de governar Esse teu grande povo? Ou seja, ele pede para o povo Ele pede sabedoria Para ele governar o povo Para ele poder discernir Para quando tiver uma situação De difícil decisão Ele ter sabedoria para discernir E eu acho mais legal Que tipo assim Que Deus fala para ele assim Pô, porque você não pediu riqueza Porque você não pediu força Porque você não pediu invencibilidade Em todas as guerras Você vai ser o cara Quer dizer Mais sábio do que você É, não Sábio e inteligente Deus falou de sábio e inteligente Ele fala assim Mais sábio do que você Não existiu E nem vai existir Steve Jobs Quem mais? O cara da maçãzinha Como é o nome dele? Steve Jobs Steve Jobs O da Microsoft Não, meu Steve Jobs É da Microsoft É Enfim O cara que inventou o iPhone É o mesmo cara Não É o mesmo Ah, é Bill Gates Bill Gates Bill Gates Salomão era mais sábio Do que esses caras Você acha que o cara Que inventou Esse dia eu estava olhando Mais inteligente Mais sábio Esse dia eu estava olhando Com o cara que inventou o iPhone O primeiro iPhone O cara foi eleito O cara mais... Meu irmão Salomão ainda era mais sábio do que ele Não tem noção do que isso Não existiu E nem vai existir Alguém mais sábio do que o Salomão Por quê? Porque ele pediu Sabedoria Para o próximo Ele pediu sabedoria Para ele governar o povo Então o Carol estava falando Que às vezes a gente pede Para o nosso próprio bem Poxa, sei lá Eu quero fazer medicina Mas para que eu quero fazer medicina? Para eu ganhar bem Para eu ter uma casa Para eu ter uma casa em Cambuíza Aquelas casas que parecem tão shopping É para isso que eu quero ganhar bem? Não Eu quero ganhar bem Eu quero ser um médico E através da minha vida Não quero ser médico não, tá, gente? Estou botando exemplo Eu quero ser um médico Para que através da minha vida O nome de Deus seja glorificado Para que através do ensinamento Através do talento Que ele me deu de usar o bisturi O nome dele seja glorificado Aquele rapaz Que pregou no último curso adolescente O Bruno Armani O cara falou Meu irmão Eu quero ser dentista Para eu fazer missões, cara E ele se matriculou na faculdade Sem um centavo, cara Sem um centavo E até hoje Eu acho que ele não tem um centavo Ele vai se formar, cara É E ele, tipo assim Ele prega em muitas igrejas, né? E com a oferta das igrejas Ele... Ele vende pulseirinha Isso Mas, tipo assim Você vê que é a mão de Deus Porque o cara se propôs A pedir uma coisa A querer um futuro Baseado no quê? Ele pediu Mas ele pediu Colocando as coisas de Deus Em primeiro lugar Em primeiro lugar, lógico A gente também tem nossas coisas A gente quer ter uma boa vida Quer ter um bom carro Quer ter uma boa casa Só que A palavra vai dizer lá em Tiago A gente não recebe Por quê? Porque a gente não sabe pedir Sabe? Então seria legal Se a gente colocasse também Envolvesse as coisas de Deus Nos nossos pedidos Pô, Senhor Eu quero ser isso aqui Mas eu quero Que, pô Eu possa ser usado Através do seu nome Que esse emprego Que seja para exaltar o seu nome Que eu venha ser usado No meu trabalho Sabe? Que eu venha ser usado Para que o Senhor Venha ser reconhecido É o que Tiago fala A gente não recebe Porque a gente não sabe pedir Salomão já era sábio Pediu mais sabedoria ainda E hoje não tem E nunca teve Nunca vai ter É a palavra que diz Não sou eu Homem mais sábio Do que Salomão É, mais sábio Mais inteligente Mais rico Nada Salomão é o cara E um pouquinho Do que a gente ainda Está falando aqui Lá em Mateus Se eu não me engano Vai dizer que Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Então assim É realmente A maneira que a gente pede E o que a gente pede Se aquilo realmente Está alinhado Com a vontade de Deus E se aquilo É benefício Para o reino Né? Porque Deus Tudo De Deus Na nossa vida Tem um propósito Então a gente tem que buscar Os propósitos de Deus Para que a gente possa Receber aquilo Que ele Que ele tem Guardado Para a gente Bruna disse Também peço sabedoria E aprender a orar É isso aí, Bruna É muito importante Como o Douglas falou A gente não sabe orar A gente não sabe pedir Então que a gente Nas nossas orações A gente possa incluir agora O item Sabedoria Pedir a Deus Para nos conceder Esse dom Agora a gente vai lá Para a primeira reis Ainda A gente ficou só No capítulo 2 No capítulo 3 Agora é o 3 Do 16 ao 28 Quer ler tudo? Não É muita coisa Vamos resumir aqui Porque Monique Clássio Chegou só um pouquinho só Só um pouquinho só Falava que o pessoal Perdeu só o louvor Bom, gente Nessa passagem Do capítulo 3 Do 16 ao 28 É logo após O capítulo É logo após A parte Em que Salomão Pede sabedoria a Deus Salomão pede E Deus diz Aqui no versículo 10 Dois Capítulo 2 Versículo 10 Estas palavras Agradaram ao Senhor A ver Salomão Pedindo tal coisa E aí Deus avisa Que não vai ter ninguém a ele E tudo mais E logo após disso Salomão acorda Do sonho E tudo mais E logo no capítulo seguinte Espera rapidinho James Seja bem-vindo, irmão Oi, James Beijo Logo no Como é o nome disso, meu amor? É Marquinha, teólogo Marquinha vai saber melhor do que eu Mas eu acho Que o nome disso aqui é Esqueci Esqueceu Aqueles negócios que tem na Bíblia Tem assim, ó Salomão pede sabedoria Aí depois Salomão julga a causa das duas mulheres Eu não sei o nome Epígrafe É, esse titulozinho que tem Eu acho que é isso, né, Marquinha? Epígrafe É Marquinha vai dizer aí pra gente Eu acho que é Então Logo após isso Fala Marlene, a paz Logo após isso Entra esse título Salomão julga a causa de duas mulheres É Você quer resumir essa parte, Vera? Quero Tá Essa parte é muito conhecida Todo mundo conhece esse texto Que é aquelas duas prostitutas Duas meretrizes Pra soar melhor Que aparece pra Salomão Dizendo Que uma O filho da outra tá morta Porque no meio da noite Ela deitou E Paz, Marlene E ela matou o filho E Salomão Antes de falar isso Eu acho muito legal Que tem uma frase Que eu gosto muito Que é aquela que O sábio Aprende com os seus erros E o mais sábio ainda Não O inteligente Aprende com os seus erros O sábio Aprende com o erro dos outros Eu sabia diferente Mas enfim Salomão aqui Ele tem a primeira oportunidade De julgar De colocar em prática A sua sabedoria Depois que ele pede pra Deus Eu acho muito legal isso aqui Que Salomão Como o Carol disse Como eu sabia diferente Eu vou falar da forma que eu sabia Tá Tá bom Mas é porque Sábio é sábio É inteligente Não, Salomão já era sábio O que eu mais sábio é A gente não vai discutir Isso Gente O O O O O Qual é que ele fala? Qual é o nome dessas coisas? Dito popular Que dito popular É tipo dito popular Dito popular, é O inteligente aprende O inteligente aprende com os seus erros O sábio aprende com os erros dos outros Salomão aqui Ele já tipo assim Antes dele julgar De mostrar sabedoria Ele já mostra Uma paradinha Uma veia De sabedoria Por quê? Porque naquela época Ele não precisava Atender Essas prostitutas Essas meretrizes Na lei Elas não eram pessoas Tipo assim Que Que tinham necessidade De ser atendida pelo rei É Acho que mereciam Mereciam E não mereciam ser julgadas pelo rei Sim Então tipo assim Se Salomão Ele atendesse ou não Ele não deixaria de ser rei Não seria criticado Nada Só que Salomão Foi sábio Por quê? Ele lembrou que foi assim Que seu pai Davi Perdeu o reinado Quando ele chegava lá As pessoas iam atender ele Iam ser atendidas por ele E ele não atendiam todas as pessoas Seu irmão A Bissalão A Bissalão Ficava na porta do palácio Atendendo Então tipo assim Aquilo que Davi não atendia A Bissalão atendia Então dessa forma A Bissalão foi conquistando A empatia da galera Pegando ali Aquele povo Que o pai dele não atendia E o que ele fez? Toma o trono de Davi Só que isso aí É uma outra história A gente está falando agora De Salomão Só que Salomão Viu tudo isso Aí quando Salomão Teve a oportunidade Apareceram duas prostitutas O que ele deve ter pensado? Pô, eu não vou fazer Igual meu pai Meu pai por ele não ter Atendido todo mundo Meu irmão foi E tomou o trono dele Eu vou fazer diferente Eu vou atender todo mundo Então ele atende Essas prostitutas Ele não tinha Porque ele não precisava E através dessas prostitutas Dessas meretrizes Prostitutas Ficam muito pesadas Ele coloca em prática Essa história muito conhecida Que todo mundo sabe Que duas mulheres Com dois filhos Em três dias depois Nasceu o filho da outra E ela dorme em cima do filho E troca Uma delas Dorme em cima do filho Mata o filho E troca de filho E elas levam essa causa Para o rei julgar Aí Salomão Muito sábio Fala Traga uma espada Vou cortar ao meio E cada uma Fica com uma parte E a amizade continua Só que aí Uma das mulheres Disse não Que era a mãe de verdade A mãe de verdade Lógico falou assim Não, não mata não Que deixa ele viver Mas que ele viva com ela Mas ele tem que viver Salomão não Então você A mãe Dá o filho para ela Então Salomão resolve A situação E a Bíblia vai dizer Que através disso Salomão fica conhecido Salomão As pessoas comentam Sobre isso Sobre o ato sábio De Salomão Por ele ter julgado A causa dessas Pode ler? É o último Versículo Que fala Todo Israel Ouviu a sentença Que o rei havia proferido E todos tiveram Profundo respeito Ao rei Porque viram Que havia nele A sabedoria de Deus Para fazer justiça É Você quer continuar Não, mas por favor É Porque eu achei interessante Essa parte que Douglas Contou Que eu não sabia É Nessa questão De que Salomão Teve até essa sensibilidade De julgar a causa Das prostitutas É Com base No que ele já tinha visto Que não tinha dado certo Com o pai Com o Davi Então eu achei isso Muito interessante Então assim Ele mostrou sabedoria Em dois momentos Aprendendo com o erro Dos outros E tendo diante dele Uma situação complicada E sabendo julgar De forma correta Estava olhando a hora ali E sabendo julgar De forma correta Então eu achei isso Muito legal Gente Muito, muito, muito Legal mesmo E a pergunta Que a gente tem Para fazer aqui Final É Como estamos usando Aquilo que Deus Tem nos dado Como a gente leu No capítulo No mesmo capítulo Uns versículos antes Deus aparece para Salomão Em sonho E Salomão pede Sabedoria Logo outros versículos À frente Deus já coloca Salomão a prova Para saber Se ele realmente Usaria aquela sabedoria A favor do reino A favor do povo de Israel Então Deus coloca Quando a gente pede algo a Deus E a gente recebe Ele quer saber Onde está o nosso coração Ele quer saber O que a gente tem feito Com aquilo que ele tem dado Para a gente Foi aquilo que o Douglas falou A gente está buscando Será que só o nosso próprio conforto? Ah, eu quero uma casa Para eu viver bem Viver em paz Quero dinheiro Quero um carro Quero isso Mas será que o nosso carro Está disponível Para levar o irmãozinho em casa? Será que a nossa casa Está disponível Para acolher Alguma pessoa Que precise? Sabe? Será que o nosso dinheiro Ele está disponível Para colaborar com a obra? Sabe? Será que a gente Tem se apegado Muito às coisas materiais Ou será que a gente Tem sido liberal Com aquilo que Deus Tem nos dado Até porque Ele nos dá de graça E a gente tem que Retribuir de graça também Para o reino Além de estar pronto Também para o que a gente pede Porque eu não posso pedir Por exemplo Pela misericórdia de Deus Eu tenho pregado agora Se eu quero ser usado na palavra Eu tenho que estar disposto A perder um tempo A investir nisso A jejuar A subir monte A meditar na palavra A abrir mão de um tempo Porque às vezes eu queria Estar deitado Vendo uma série Eu preciso abrir mão Se eu estou procurando Ser um pregador da palavra Eu tenho que ter disposição Eu tenho que ter esse entendimento Que eu preciso investir o tempo Naquilo que eu estou pedindo Eu quero ser um levita Eu quero ser um adorador Eu tenho que estar pronto Para poder jejuar Para poder ensaiar Para poder perder um tempo lá Ouvindo louvores Para poder estudar Então se eu quero alguma coisa Eu tenho que estar preparado também Para poder executar aquilo Não pegar de conquistar Eu quero ser um pregador Abrir a Bíblia E entender É isso Vou falar isso Só que não Investimento É verdade É a palavra correta A gente tem que investir tempo A gente tem que pagar o preço A gente tem que jejuar A gente tem que ler Bíblia A gente tem que estar disponível Quando precisar Então pedir É mole Pedir é muito fácil Agora estar disponível Estar pronto para pedir É outra coisa totalmente diferente E você falando isso Me lembrou a frase Que eu acho que dá para a gente Encerrar com essa frase Para a gente dar os avisos E orar É a frase do Pastor Léo Que ele falou só para a gente Estava eu e Douglas E a gente se sentiu muito privilegiado Em ouvir aquilo O Pastor Léo Que é o pastor-presidente Da nossa igreja A última vez que ele foi Na nossa igreja A gente estava na cantina E aí ele falou isso para a gente E a gente foi para casa Falando isso E pensando nisso E até hoje a gente fala isso Que casa muito com o que Douglas falou Nessa questão de investir De buscar De se colocar disponível Não só querer o Sabe? O nível Chegar lá no nível Mas caminhar os degraus Para chegar nesse nível Que foi a frase Você quer falar? Pode falar, meu amor É É porque eu não lembro direito Então fala Você lembra? Todinha? Porque às vezes eu me embolo Pode falar Ele falou que Nós queremos tocar o piano Mas não queremos carregar o piano E aí, gente Essa palavra foi de encontro ao nosso coração Porque assim É Gente, pensa Num peso do piano Estou falando de um teclado Não Marquinho toca teclado Aí ele sabe O teclado dá para levar aqui assim Embaixo do braço Pensa num piano, gente Pensa no peso do piano Primeiro Que não tem como você levar sozinho Sabe? E é aquela coisa Na nossa caminhada A gente sempre precisa de pessoas Do nosso lado Nos ajudando Caminhando junto com a gente Sabe? Ajudando a gente realmente A carregar o fardo Então a gente não pode querer Tocar o piano Sem antes carregar o piano Né? E essa Eu acho que dá para a gente Encerrar com isso aqui Hoje É Gostei muito Da nossa live hoje Espero aí que a galera Tenha aproveitado Quem não pôde ver vai ficar salvo Para a galera ver depois E os avisos hoje É Nove e meia Nove e meia ou nove horas? Nove e meia Nove horas Nove horas É até nove horas Que se chegar antes Você espera a minha hora É Live dos casais Com o pastor e a Joyce É Amanhã, gente Volta a escola bíblica dominical Todas Menos a dos casais A dos casais Ainda vai continuar sendo pelo Zoom Tá? Então, mas ó Nova criatura Adolescentes Jovens Adultos Volta todo mundo amanhã Classe presencial É Dez horas o culto Para vocês participarem Tanto da escola bíblica dominical Presencial Quanto do Quanto do culto Tem que fazer a inscrição No aplicativo Ou no site É muito rápido Muito fácil Dá para você fazer o seu E da sua família toda É muito facinho E tem vaga para criança Também acima de 11 anos Mas se for fazer É É A inscrição Faça E vá Porque são poucas vagas É Você fazendo E não indo Você pode estar ocupando A vaga O assento de alguém Que queira muito ir Então caso Não dá para eu ir Cancela e tal Dia 27 É logo ali também O que tem no site? É o culto O culto Óbvio Esse Douglas está de perdidinho É Mas rapidinho Só para eu terminar de falar De amanhã É o culto 10 horas Inscrição E o culto 6 e meia Também precisa fazer inscrição Só tem 90 vagas Gente Vamos para a igreja Vamos cultuar Hoje a gente passou de carro Ali no Alcântara O Alcântara está lotado Está todo mundo na rua Não vamos ficar em casa No dia de culto A gente está saindo Tem muita gente aí saindo Passeando Indo para um monte de lugar Vamos para a igreja Cultuar também A gente pode ir para o Alcântara A gente pode ir para a igreja também Vamos orar Para essa preguiça sair da gente Voltar a acordar Domingo de manhã cedo Ouvir a palavra do nosso pastor Tá bom, gente? Amanhã 10 horas 9 horas de escola Lívia Dominical 10 horas de culto E 6 e meia O culto de celebração Tá bom, gente? E como o Robert botou ali Dia 27 A gente vai ter O retorno Do culto jovem No último sábado de julho E a gente está só esperando Nossa arte aí Para poder divulgar para a galera Vai ser uma parada bem legal Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo Que ficou aí com a gente Até agora no final Assistindo Deus abençoe vocês Mãezinha entrou agora no final E start over Isso aí É esse o tema mesmo Você já deve ter visto lá, né, Robert? Na agenda Na agenda Mas é esse o tema Start over Que é o recomeço Ah, então tá bom Então beleza, gente Eu vou orar Posso orar? Pode Para a gente encerrar aqui, tá, gente? Que a gente tem 10 minutinhos só Senhor nosso Deus Nosso Pai Te louvamos e agradecemos Senhor Por mais um sábado Por mais um dia na Tua presença Deus como Douglas Senhor já te agradeceu Senhor Por tudo que temos Senhor Por tudo que o Senhor faz Senhor Por tudo que o Senhor é Muito obrigada, Senhor Muito obrigada, Senhor Por essa palavra, Senhor Deus Que possamos, Senhor Aprender Que essa palavra Possa ficar gravada Em nossos corações Pai, em nome de Jesus, Senhor Que possamos, Senhor Ser sábios Que possamos buscar sabedoria Senhor Que possamos buscar também Outras coisas Outros dons em Ti, Senhor E que possamos, Deus Usá-los, Senhor De forma correta Senhor Que possamos, Senhor Ter o objetivo, Senhor Desses dons, Senhor Para o Teu reino, Senhor Deus nos ensina, Senhor A orar como deve Nos ensina, Senhor A pedir como deve, Senhor A Tua palavra diz, Senhor Que nós não sabemos orar Nós não sabemos pedir, Senhor Então nos ensina, Pai Nos ensina, Senhor A pedir as coisas, Senhor De forma que seja Em prol do Teu reino, Senhor De forma que venha Agradar o Teu coração, Pai Nós Te louvamos Te agradecemos por tudo Abençoa cada vida, Senhor Aqui nessa live, Senhor Aqueles que ainda irão assistir Essa palavra, Pai Abençoa a vida do Diego Que esteve aqui conosco, Senhor Fazendo o momento do louvor Abençoa a vida do Teu servo, Senhor Em nome de Jesus Tenha misericórdia também Na minha vida Da vida de Douglas, Senhor O Senhor sabe, Senhor Às vezes o quanto é difícil Para nós, Senhor Mas, Deus, estamos aqui Senhor, nos colocamos, Senhor Disponíveis diante de Ti, Pai Muito obrigada Por tudo Nos deu um final de sábado Abençoado Em nome de Jesus Amém E amém Peraí, gente O que falaram aí? Tá? Ele chegou agora no final Gente, um beijo Deus abençoe vocês Beijo Tchau 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 Tchau